Afinal, é verdadeiro ou fake o padre Krauss, Kelvin, Kathleen, Kelly, candidato padre? Uma coisa que todo mundo sabe é o quanto ele é querido. Porque Brasil, todas as igrejas emitindo nota falando, esse padre não tem nada a ver com a gente, não. Ele usa essas vestimentas da igreja católica ortodoxa que os caras já falaram, ó, daquele não é. Padre? Todo mundo já pensa Vaticano, igreja católica apostólica romana. Os caras estão desesperados, já fizeram umas 25 notas, esse homem não é padre aqui. Mas isso quer dizer que ele é fake? Não. A igreja dele é uma igreja independente de todas as outras. E esse homem é padre? Igual a Bispa Sônia é bispa, igual o Edir Macedo é bispo Edir Macedo. E olha que Edir Macedo, que tem uma igreja que não dialoga teologicamente com nenhuma outra igreja evangélica, importa todos esses sinais sagrados do judaísmo. A igreja do padre, Charles, Cleverson, enfim, do candidato padre, ela funciona no Brasil igual funcionam todas as igrejas evangélicas, os terreiros de Umbanda, os terreiros de Candomblé, os centros espíritas. Ela não tem uma entidade mundial feito papa. Ela é independente, apesar de usar o nome católica e ortodoxa e não tem nada a ver com nenhuma das duas. E não foi ele que inventou, é uma história maluca, Brasil, que começa nos Estados Unidos, com um italiano que era da igreja ortodoxa, só que da Bielorrússia. E aí ele queria um tipo de igreja ortodoxa que tivesse um patriarca, que é o papa dos caras, em cada país. No fim ele acabou excomungado, saiu dessa igreja, os caras fizeram essa igreja só que no Peru. E aí tem um brasileiro que foi nomeado o líder dos caras aqui. Para ter uma igreja no Brasil, você tem que cumprir requisitos legais. E esses requisitos, a igreja do candidato padre cumpriu. Tanto que ela tem um CNPJ de igreja, é reconhecida assim pela lei brasileira. Ah, mas não devia exigir que não usasse esses símbolos ou que apresentasse qual é a tradição religiosa? O padre é mala, então a gente fica querendo interditar ele. Se pedir isso, como é que ficam as pequenas igrejas evangélicas? Como é que ficam os centros espíritas? As religiões afro? Nas religiões afro, muito da tradição é oral. Como é que você comprova que realmente alguém se formou babalorixá? Ia ser muito complicado. Para interditar o padre, tem que interditar meio Brasil. O padre não é fake, ele é só mala. O padre não é fake, ele é só mala. O padre não é fake, ele é só mala. O padre não é fake, ele é só mala. O padre não é fake, ele é só mala. O padre não é fake, ele é só mala. A CIDADE NO BRASIL